Oi meu Brasil varonil, como é que vocês estão aí do outro lado? SBT Esporte começando ao vivo! Ao vivaz! Ao vivo e em cores ou a cores? Ao vivo e em cores! Ao vivo e em cores? Eu acho que sim! É, então você manda o seu WhatsApp e explica para a gente se é ao vivo em cores ou a cores. Mas a gente está aqui ao vivo e com muitas cores aqui meu amigo. Bom, a gente vai falar sobre o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Ó, Timão Wagner Love disse que Coringão está brigando pelo título. Sim! Carlos Sanches lá no Santos falou que está projetando um jogaço para sábado. A gente tem também a nova diretoria do Bandeirante de Birigui. Rapaz, mas uma fumaça lá em Birigui que eu vou te contar um negócio. Será que o time vai entrar numa boa maré? Tudo isso e muito mais agora. Como sempre, você pode participar com a gente. Manda aí o seu WhatsApp no nosso SBT Zap. Vai lá! 18991437891. O telefone está aqui para você participar. Caio Esteves! E aí, Mareão! Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Viu o jogo ontem? Gostou? O que você achou? É sensacional! Acho que o Inter, mais uma vez, empacou no meio do caminho. Inter fora de casa é meio covarde, né? Ah, meio bunda mole, né? É um time meio covardão. Mas o Atlético tem merda. O Atlético jogou muito bem. Hã? O Atlético jogou muito bem também. Também acho que jogou muito bem. Já que a gente está falando de Copa do Brasil, vamos ao primeiro assunto do dia. Final da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense recebeu o Internacional em Curitiba. E o Furacão saiu na frente. Mas, mas, tudo pode mudar no jogo próximo. Sim, no próximo jogo, na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, lá no Gigante da Beira Rio. Vamos ao gol que aconteceu ontem. O Atlético Paranaense saiu na frente na decisão. O gol saiu na segunda etapa. Márcio Azevedo recebeu na esquerda. Tocou para Marco Rubem. E ele fez uma linda tabela com Bruno Guimarães. O meia bateu com muita categoria. Na gaveta. Golaço do time paranaense. 1x0 para o Furacão na Arena da Baixada. O segundo jogo da decisão acontece na próxima quarta-feira, no Beira Rio, em Porto Alegre. O senhor Guerreiro disse que lá a gente decide. O time do Atlético Paranaense disse que a gente tem um grande passo para o título. O Atlético Paranaense vem galgando vários títulos importantes nos últimos três anos. Sul-Americana, né? Está aberto ainda o jogo ou o Atlético está com a mão na taça? Eu acho que está aberto, Mário. Eu acho que não dá para você também subestimar o Inter jogando em Porto Alegre e no Beira Rio. Na verdade, o forte do Inter esse ano tem sido os jogos dentro de casa. Fora de casa, o Inter está jogando de um jeito e dentro de casa joga do outro. Então, eu acho que não tem nada decidido. Mas o Atlético ontem teve pinta de campeão. 70%, 65%, 70% de posse de bola durante o jogo. Você vê que o time não rifa a bola. O time sai tocando bola a todo tempo. A defesa participa dos passes do time. Não tem o técnico medroso. Não tem técnico medroso que faz gol e recua, né? Então, o Atlético Paranaense, acho que a gente pode destacar Rony. Teve o próprio Marco Rubem, o Matheus Marans, que é um baita jogador, joga demais. Acho que o Atlético está com a pinta de campeão. Mas não dá para falar do Inter, né? E a questão do gramado, né, Mário? Cabe destacar o gramado. Para quem não sabe, o gramado da Arena da Baixada é sintético. E o pessoal do Inter deu uma reclamada que pinga muito a bola, que corre demais. É uma reclamação que tem vencido recorrente, porque realmente muda um pouquinho. Mas eu acho que isso não interfere tanto no resultado. São quantos anos já que o campo é sintético? Quanto tempo faz que o Inter joga lá? Dois anos para mais. O Inter precisa parar de chorar. Desculpa, torcedor do Inter que está me assistindo, mas o time do Inter é o time mais chorão do futebol brasileiro nos últimos 15 anos. Chora porque perdeu em 2005. Chora porque perdeu para o Flamengo. Chora porque perdeu para o Grêmio. Chora muito. E tem que mostrar que joga futebol. Time covarde ontem. Covardíssimo ontem. É, ontem até tentou algumas coisas, mas eu acho que pelo time que tem, o Inter podia ter feito muito mais do que fez ontem. Guerreiro, para mim, deu uma sumida grande do jogo. Jogou fazendo pivô, até jogou bem em alguns momentos, mas para mim foi um cara que ficou devendo. O Edenilson, para mim, acho que ficou devendo ontem. Chora muito, chora muito. Acho que o time, o Inter, de uma forma geral, precisava produzir melhor ontem. Precisava ser mais competente, né? Mais competente. É um time que tem mais técnica, mais time. Tem que ir para cima, né? Bom, falando em Chororô, o torcedor corintiano com medo do Carilho ir embora, aquela coisa tal. E aí o Wagner Love diz que está animado com a possibilidade do título brasileiro. Você, torcedor, você está animado com o título brasileiro? O Wagner Love está. O centroavante do Timão falou com a imprensa e falou sobre o pensamento do grupo. Quer ver? Dá uma olhada. Olha, o Corinthians tem chance. Eu acredito muito nisso. Até porque, há um tempo atrás, estávamos 15 pontos do primeiro colocado. Acho que eram 15, 13 pontos, eu não sei. E hoje só são sete. Por um campeonato ainda que não terminou nem o primeiro turno ainda. Então tem muita coisa para acontecer. Eu acredito muito que o Corinthians esteja na briga ainda pelo título. A gente tem que começar a analisar o que a gente está cometendo, os erros que a gente vem cometendo, para que a gente consiga não empatar os jogos, principalmente dentro de casa. Jogos que nós começamos bem, temos condições. Esses jogos que você citou, Flamengo, Palmeiras, esse próprio do Ceará, tínhamos condições totais de sair com os três pontos. Poderíamos estar numa situação melhor na tabela. Mas foi o que eu falei aqui. Não adianta a gente ficar chorando pelo leite derramado, ficar aqui lamentando. Não, a gente tem que chegar, temos a semana agora cheia para trabalhar e fazer tudo diferente nos próximos jogos. Joga muito, um dos líderes do time e principalmente com uma fala forte, né? Falando que a rapaziada está fechada para ganhar o campeonato brasileiro. Tem autoridade para falar, né? Tem autoridade para falar. O Nelove e realmente o que você falou, Mário, está fazendo uma temporada muito boa. O Corinthians teve um salto que antes da Copa América você não falava que ia brigar para o título, que ia até mesmo conseguir a classificação na Libertadores na fase de grupos. A gente até comentou aqui bastante que tinham outros times que estavam naquele momento melhores e um dos times era o São Paulo. Naquele momento estava bem melhor que o Corinthians. Como o jogo vira, né? Hoje o Corinthians realmente é invicto a 13, 14 jogos aí. Hoje é um time com uma propriedade maior para falar que briga por título, apesar de eu achar que o Corinthians pega a Libertadores e não briga pelo título esse ano. Torcedor corinthiano. Vamos ver. Torcedor corinthiano. Vamos... Calma. Eu acho que Libertadores está bom demais. Mas já ganhou títulos com o Enem que piores, Mário. Então o Corinthians é meio... Sai por fora assim e de repente chega, né? Não dá para dizer que não também. Vamos sair lá do Parque São Jorge, vamos descer ali a Imigrantes, vamos chegar na Vila Belmiro porque o jogo do final de semana vai ser Flamengo e Santos jogaço. E no sabadão, às 5 horas da tarde, lá no Maraca. E o Carlos Sanches, volante do Santos, falou sobre o confronto e as alternativas para parar o Gabigol e o Bruno Henrique. Vamos acompanhar o que o Camisa 7 do Santos Futebol Clube falou? Põe na tela. Dá-se, dá-se porque eles já conhecem a forma de trabalhar de São Paulo, conhecem o que ele fala e pede a todos os atletas e, bom, eu acho que vai dar bem e eles estão capacitados e adaptados para fazer o que fala ou o que vai pedir São Paulo para o jogo do que vem. Nós temos que neutralizar, temos que neutralizar a os 11. Creo que não é só o Gabriel ou o Bruno, creo que estão em um bom momento. Nós tivemos também um bom momento e queremos voltar a esse bom momento que temos. Sempre o futebol se passa por passagens bons e passagens não tão bons. assim que é um momento que temos que mostrar a nós mesmos que podemos lutar até o final. É isso aí. Eu tô aqui, ó. Por que você tá tossindo? Rapaz. Você acha que o Santos não briga lá com o Flamengo? Rapaz, será? Vai? Vai saber. Se o São Paulo não escalar os três zagueiros, né? Que ele gosta de escalar. Então, é o primeiro contra o segundo colocado, mas... E de corpo e alma, assim, se jogar contra o Flamengo, será? No Maracanã, cara. Que gozo. Mas se o Santos ganhar esse jogo aí, ganha uma moral para seguir o campeonato? Ah, com certeza. Absurdo. Eu acho que o time a ser batido do campeonato hoje é o Flamengo, não tem o que falar, né? O Palmeiras é um time que tá tentando aí buscar crescimento de novo. Era esse time antes da Copa América, né? É como as coisas mudam, né? E hoje tem o time que tá buscando isso com o Mano Menezes. Mas o Flamengo já é uma realidade incontestável. Eu acho que o time que tá jogando mais leve do Brasil, o time que faz mais gols, o time que tem artilheiro, enfim, mais investimento. Então, é o time a ser batido no campeonato. O Santos costuma aprontar. Vamos ver no Maracanã, de repente, se consegue alguma coisa. Eu só tomaria cuidado para não atacar muito, né? O São Paulo, eu acho que precisa... Nesse momento, ele precisa ser um pouco carilho, né? Dar uma retrancada no time, jogar um pouco no contra-ataque. Porque o Flamengo joga muito fácil, sai para o ataque muito rápido. Só para uma informação, torcedor Santista, foram vendidos 61.120 bilhetes para o jogo lá no Maracanã, sábado, às 5 horas da tarde. Olha o caldeirão que vai ser esse Maracanã em cima do Santos. E é lindo lá, né? Nossa, estádio maravilhoso. Estádio maravilhoso. Vamos para o WhatsApp? Bora. Cadê o WhatsApp? O Luiz e a Reni, lá de Catanduva. Se o Santos jogar como jogou esses últimos jogos, vai levar uma goleada do Flamengo. Precisa melhorar mesmo. O Santos precisa ter outra postura aí enquanto o Flamengo. Precisa jogar de outro jeito. Não vem jogando tão bem quanto... Deu uma recuperada, mas não vem jogando tão bem como no começo do campeonato aí para o meio, né? É. Vamos para a próxima? Vamos lá. Quem está com a gente? O Daniel, sobrinho de Vicentinópolis. Alô, Vicentinópolis. Um grande abraço para vocês. Boa. Vocês acham que Jorge Jesus, vírgula, o Mister, pode ser uma sombra para o Tite na seleção brasileira? Posso responder? Claro. Câmbio em mim, por favor. Calma. Calma, calma. Vou estar calma nessa hora. Calma. O Tite, ele não cai até a Copa do Mundo em 2022. Não cai. Eu tenho certeza disso. Ele é incaível. Não cai. Depois ganhou a Copa América ainda. Sensacional. Não cai. Bora. Tem mais? Vamos lá. O Alex Oliveira de Aracatuba. Fala, Mário. Acha que o São Paulo ainda pode ser campeão brasileiro? Não. Não. Eu acho que não. Acho que não... Pode brigar por Libertadores como o Corinthians. Sim, não é. Procura a vaga. Mas se hoje a gente pudesse... Se hoje é para opinar... Título, não. Acho que não. Título, não. Título, não. Libertadores, sim. A Gislane Santana de Panorama. Oi, aqui é Corinthians sempre. Manda um beijo para todos. Boa tarde. Beijo para todos. Tem foto? Cadê? Deixa eu ver se tem foto. E aí, galera de Panorama, um grande abraço para vocês aí. Nossa, Panorama, hein? Já fui muito lá, hein? É isso aí. Também. Carnaval, né? Carnaval. Carnaval de Panorama. Era bom demais. Vamos para o intervalo. A gente volta... Cadê? Um ou dois? Um ou dois? Dois? Dois aqui? É. Então a gente volta já já. Não sai daí. A gente... Você pode continuar mandando o seu WhatsApp para a gente aqui no 18991437891. A gente volta já. E a gente está de volta, pessoal. Olha só. Nós sabemos que a situação do bandeirante de Biriguino está muito boa. E parece que o antigo presidente, o Celso Aguiar, ele foi destituído do cargo em conselho. O novo presidente eleito é Ademir de Oliveira, o Bise. Segundo a Polícia Militar, a atual direção não autoriza a gestão antiga a entrar na sala onde os documentos do arquivo estão guardados. Torcedores estavam protestando e as gestões estão em atrito. Por isso, a Polícia Militar esteve presente para garantir a segurança e evitar qualquer desentendimento. Um BO, um boletim de ocorrência, foi feito por cada parte. Antiga e nova gestão. A nossa reportagem entrou em contato com Ademir Bizi. Ele disse que não estão impedindo a antiga gestão de entrar na sala. Eles só querem acompanhar a retirada dos documentos. Meu Deus do céu, que fumaça é essa, Caio Esteves? Fumaça, né? Torcer aí para o bandeirante se recuperar. Infelizmente, esses clubes menores, de menor expressão, Mário, quando envolvem questão de diretoria, infelizmente tem envolvimento político de todos os lados. Do lado de quem entrou, do lado de quem está saindo. Então, há interesses por fora do futebol. A gente torce para que o pessoal consiga reverter essa situação. E o bandeirante volte a disputar, pelo menos, competições profissionais. Tente se reerguer no Campeonato Estadual aí. De repente, busque um acesso. Faz falta o bandeirante pela tradição que tem, né? Não só na região aqui, como no estado inteiro. Já jogou contra grandes clubes. Então, é torcer para que eles consigam encontrar o rumo aí da evolução, né? A minha pergunta é por que não podem pegar os arquivos. E o que tem nesses arquivos que não pode ser mostrado, né? Eu lembro... Eu vou falar aqui, desculpe, mas eu lembro que... Eu tenho um programa de rádio também de esportes. E aí, nós fomos ameaçados pelo presidente de falarmos qualquer coisa sobre bandeirantes por causa de ameaça de processo. Eu não podia falar que o time do bandeirante não tinha dono, mas era restrito a conselho. Não podia expor o que estava acontecendo. Então, é uma situação... Isso é fundo do poço. Isso é fundo do poço. E precisa ter alguém para fiscalizar, para olhar ali, né? De repente, os próprios conselheiros, quem faz parte, de alguma forma, a torcida faz isso, mas não tem aquele poder, realmente, de buscar isso conforme a lei, né? Vai lá para protestar, está no papel dela. Mas acho que alguém realmente usar a lei para tentar encontrar, para tentar ver o que tem nesses documentos, né? Mas seria importante... Aí eu fico perguntando, processar, por que a gente só está querendo saber o que está acontecendo? Sim. Né? Então, tomare que o papai do céu proteja vocês aí. Tomare que tem tudo certo. E a gente vai... E a gente fica torcendo que o bandeirante saia dessa situação terrível. Vamos continuar aqui? Vamos falar de técnicos brasileiros que vão precisar se atualizar no próximo ano. Todos os técnicos de times brasileiros que estiverem na Libertadores ou Sul-Americana do ano que vem vão precisar ter a licença mais emitida pela Comembol. A licença nacional vai servir para cada treinador. Vai ter que... Perdão, vamos começar de novo. A licença nacional vai servir, mas cada treinador vai ter que enviar a documentação na Comembol para tirar a licença sul-americana. A exigência... A exigência já é agora em 2020 e gerou surpresa para todo mundo. A Comembol informou que deu três anos de adaptação após a implementação de seu regulamento de licenças que exige o certificado para os treinadores. Que barbaridade! Que barbaridade! Colocando burocracia onde não precisa, né? Acho que o comentário é simplesmente esse. Como se quem dirige futebol já não precisasse... Já não tivesse carteira assinada, já não precisasse ter a regulamentação da sua federação para exercer o papel de treinador e agora tem mais uma burocracia para tentar buscar aí. E aposto com você, Marcos, vai ser carinho. Com certeza, né? A Comembol poderia olhar, por exemplo, quando o time brasileiro vai jogar na Colômbia e aí a polícia tem que ficar com o escudo na hora do cara bater o escanteio. Por que ninguém fala nada? Aí no Brasil joga um copo de água no chão. Não, vai, campo vazio, não pode ter torcedor. Aí você vai jogar no Uruguai, os caras quebram o ônibus do time brasileiro e não acontece nada. E agora tem que ter a licencinha para... Beleza! E no Paraguai também, né? Que é onde é a sede da Comembol. É ridículo isso, né? Mas acontece lá e ninguém vê nada. A Comembol continua ridícula. Vamos lá. A família de Ronaldinho Gaúcho teve que fazer um acordo com o Ministério Público para encerrar um processo por dano ambiental na Justiça do Rio Grande do Sul. No acerto, Ronaldinho e Assis vão pagar aí uma indenização por terem construído uma plataforma de pesca no Rio Guaíba, em Porto Alegre, numa área de preservação permanente. Depois que pagarem, receberam de volta os seus passaportes. Eles estavam proibidos de deixar o país ou renovar os documentos até se acertarem. Sendo que Ronaldinho Gaúcho foi nomeado embaixador do turismo recentemente. E aí foi feito um acordo de 6 milhões de reais. É, tem que pagar o que deve, né? E essa questão ambiental, Mário, no Brasil, ela é bastante forte, é bastante fiscalizada. E eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Se o Ronaldinho construiu, fez alguma construção, algum lugar de preservação, tem que ser multado e tem que pagar para voltar o passaporte. Agora, embaixador do turismo não dá, né? Como que o cara não tem passaporte e é embaixador do turismo? O país, o Brasil é o país da piada pronta. O cara é embaixador do turismo brasileiro e não tem o passaporte, está bloqueado. Está bloqueado. É brincadeira. É brincadeira, né? É brincadeira. E eu acho que está perdendo muito dinheiro o Ronaldinho, é embaixador do Barcelona, para quem não sabe também, né? Então ele faz muitos eventos como atleta do Barcelona, divulgando a marca do clube e utiliza isso. A própria marca dele, a R10, né? Também ele faz os eventos. Então deve estar perdendo dinheiro. E ele é embaixador da NBA também. Está em NBA. É, ele é embaixador da NBA. Como atleta é indiscutível, né? É um monstro. É o bruxo. O bruxo. Vamos para o WhatsApp para a gente fechar o programa de hoje? Bora. Põe na tela aí o Cidenir de Jales. Vocês acham que o título está entre esses três times, Flamengo, Santos e Palmeiras? O que você acha? Acho que sim. Vamos ver o jogo de sábado. Eu vou esperar sábado. Eu iria em Flamengo e Palmeiras, igual a gente já falou aqui. Mas o Santos, eu acho que pode calar minha boca. Vamos lá. E mais? A Ingrid Pardini... Minha prima, pô. Sou priminha... Ah! Sou priminho do Caio e corintiano para honrar a família. Vamos lá. Cadê? Ah, que lindinho. Ah, sensacional. Quem é? Meu priminho, o Ben. O Ben. Fala, Benjamim. Um abraço para você, garoto. Corintiano. Corintiano lá. Beijo. Lindo, lindo, lindo. O Jonathan de Andradina. Boa tarde. Vocês acham que o Carilli irá para a China ano que vem? Abraços. Hashtag SBT Esporte. Sim. Você acha? Opa! Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Vamos ver. Ó, quer rever o programa de hoje? Lá no Tela 2, na nossa plataforma. Acabou o programa. A gente se fala. Amanhã tem mais. Hasta la vista, baby. Tchau. É nóis. Valeu. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto